Antes da bola rolar, vamos lá para 90 minutos de emoção para Caldense e Atlético pelo Campeonato Mineiro. Nátio Fernandes, atrás, Vargas bate dali, Bruno Oliveira lançou com o Lazari, é o pensador da equipe, arriscou dali, a bola queimou nas mãos do Everson e saiu. É jogador experiente desse time da Caldense, o mais rodado do time. Tenta meter para a área e dizia, o dequilo, gol, é do Galo, que no momento é o grande rival, o Cruzeiro. Danilo Belão, bateu dali, que bomba de fora da área, passou muito perto da trave. Estalhando pelo gol de empate, cruzamento do Verrone, por cima, o desvio de cabeça, defendeu o Everson. Na cabeçada do Rafael Peixoto, Everson reagiu rápido. Vamos lá, para mais 45 minutos de jogo. Tirou o Zaratio, Tonini de fora da área. Espalma o Everson, manda para fora. Jonathan e Guilherme Martins, Amarildo por lá também, outra cobrança do Lazari. Agora na segunda trave, desvinha, a bola passa por todo mundo e sai. É novo escanteio, novo escanteio. Vem a cobrança, o desvio, tentou o Amarildo, foi prensado, na sequência a batida para o gol. Gol! Gol! Para o Atlético, resultado que é bom para o América, que não vê o Atlético abrir tanta distância. Mas o Atlético chega com o Vargas. Carregou, deixou para o Belão, tentou o cruzamento para a área. Peixoto! Everson foi buscar! Amarildo está na bola, a Caldeci tentando botar pressão, vem a bola para a área. A cabeçada do Rafael Peixoto para fora. Vai lá pela direita, é agudo, é incisivo, passa pelo Verrone, consegue fazer o cruzamento. Recebeu, a Arana vai bater forte para fora. Lazari, recebeu o Lazari, gingou na frente do Mariano, deixou para o Verrone, vai bater dali! A bola saiu. A bola passou pelo Alan no meio do caminho. O Alan, no ano passado, o Nátio Fernandes da cobrança, passou muito perto. Há centímetros do travessão! E que jogou também nessa posição central. Tonini tomou a bola, avançou, limpou para bater dali! Gol! Da veterana! Savarino jogou na frente, Marrone, Igor Rabelo, Sacha, a bola passa na frente dele. Arana vai bateria! Vossa tem na frente! Obrigado.